Eu vou conseguir virar todos os mobs do Garden of Bambã 3. E eu vou usar isso pra trollar o meu amigo e assustar ele até ele desinstalar o Minecraft. Levy, entrou no jogo? Ah, não. Ah, ele aí, ele aí. Olha ele aí, o que você tá fazendo aqui? E aí, Pixel? Levy, esse daqui é meu servidor. Tá, mas eu não posso entrar aqui no seu servidor, cara. Eu queria te ajudar, queria fazer um negocinho legal, queria jogar contigo, ele te abia. É que sempre que você entra no meu servidor, alguma coisa estranha acontece. Você vai sobreviver de boas? Não, é de boa, Pixel. Eu não tô nem com nada, não tô nem fazendo nada aqui, cara. Deixa eu jogar contigo, por favor, filho. Ó, o meu amigo, tipo, aqui eu quero fazer alguns itens de amante, eu quero minerar, tá? Só que tem um problema, daqui a pouco eu tenho que fazer um negócio. É que a minha mãe tá chamando, eu tenho que arrumar uns negócios aqui em casa, tá? Aí eu vou sair um pouquinho, enquanto isso você vai sobrevivendo. Pode ser? Nossa, acabei de chegar, tu já tem que ir embora, cara. Não, é rapidinho. Tá bom, pode ir lá, pode ir lá. É rapidinho. Caraca, o meu plano deu certo, ele entrou no servidor. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou ficar invisível aqui no modo Spectator. E agora eu vou dar um comando falto pra fingir que eu saí do jogo. Ah, cara, eu acabei de chegar, eu já tenho que ir embora, cara. Não gostei disso não, mano. Mas tá bom, vou fazer o meu survival aqui também. Agora o Levi, ele acha que eu saí do jogo, só que eu tô aqui. Eu sou o dono do servidor, então eu tenho acesso a todos os comandos. Eu, como um bom e ótimo jogador pró do Minecraft, vou começar fazendo todos os melhores itens. Já que o Pearson não está, eu vou ficar muito mais forte que ele. Pra na hora que ele chegar, eu ter todos os melhores itens. Eu não sou bombo nem nada e já vou atrás do diamante que ele falou. Imagina eu todo com a armadura de diamante e ele com a armadura de iron. Então primeiro, vamos ficar invisível, né? Porque ele não pode me ver. Opa, tem uma crafting table aqui. Ah, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou triplicar essa crafting table. Opa. E eu vou... Quem foi colocando 4, 5, 10 crafting table? Ah, não. Eu vou dar um jeito nisso aí que eu odeio. Não, eu odeio também, é uma palavra muito forte. Mas eu não gosto de crafting table. Não quero nem saber disso. Ô, vaquinha, foi tu, vaquinha? Será que estão me trolando? Vaquinha! Sai, vaquinha! Ih, não era vaquinha mesmo. A vaquinha não tinha nada a ver com isso, cara. Só que eu não vou ficar só mudando o crafting table, não. Porque isso não dá medo, não. Eu tenho um comando aqui, onde eu libero uma aba. E eu tenho todos os personagens do Garden of Bambam 3 aqui pra eu usar, pra assustar o Levi. Mas bora ver o que ele tá fazendo agora. Cara, ele tá sobrevivendo de dia. Quem sobrevive de dia? Tem que ser de noite, né? Então vamos colocar de noite e depois de dia. Ah, mas eu acho que eu devo ter criado 5 crafting tables e tô ficando meio doido, né, galera? Provavelmente. Eu queria saber se nessa vila tem pelo menos uma casa com baú. Eu acho que não. Sempre o Pixel escolhe a pior vila. Eu não sei o que acontece com ele, que ele tem uma mão podre pra isso. Ó, não tem nada. Já ficou de dia? De noite? Ah, eu não acredito que tá acontecendo isso. Não, 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 não. Quem foi que pediu pro Pixel colocar essas vilas todas ruins, mano? Concentra isso, essas vilas. Calma, Levi, se concentra. Para. Tá de dia, cara. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Está de dia. Eu vou dar um hit nele. Cadê ele? Cadê ele? E agora coloca de noite. Opa. Caraca, galera. Será que ele viu alguma coisa? Ah, não. Ó, vila. Ó, vila. Quem foi o village? Quem foi o village? Quem foi o village? Eu vou pegar esse... Foi tu, né? Cadê o village? Eu juro que tinha um village aqui. Galera, vocês não estão ficando doidos comigo, não, né? Tá ficando de dia, tá ficando de noite. E o village que tava aqui, que eu ia bater nele. Cadê o village? Agora eu vou ter que escolher o meu primeiro personagem. Eu acho que vai ser o Chef Pigster. Pronto, virei o Chef Pigster aqui. Eu vou colocar um monte de carne podre aqui na minha mão, porque é um Chef, né? Então, sei lá, ele vai fazer uma comida podre. Vamos ver onde que ele tá. Ele vizinho. Por que que o village tá aparecendo? Mas cadê aquele village que tava aqui? Mas esse village tava... Ele também. Ele também. Eu não tô acreditando mais nada a acontecer nesse mundo aqui. Eu quero é dormir. Bora dormir. Bora dormir. O village, eu vou dormir do lado do seu lado, tá? Porque eu acho que você é de boa. Pelo menos, eu acho. Se eu tentar dormir... Tem um cara aqui muito feio. O Chef Pigster, não. O Chef Pigster tá aqui comigo. Sai, 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 sai. Por que que tem o cara do bambam aqui, mano? Vem aqui. Isso, 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 isso. E agora? Agora sobe, agora sobe, agora sobe. Vamos lá, vamos lá. Por que que tem o Garten 3? Eu falei até errado. O cara do Garten 3 tá aqui. Village, acorda, village. Tem o cara do Garten. Tem o bichinho do Pigster. Será que ele assustou? Não sei, não sei. Agora que ele tenha se assustado, cara. O Chef Pigster é bem assustador mesmo. Pra ter certeza, vão até colocar um raio aqui na casa dele. Olha isso. Caiu um raio na casa dele. Eita. A Peppa Pig longa tá ficando doida. Que que é isso? O que que é? Para, parou. O Pigster... Não! Ai, parou, parou, parou. Pinicou, pinicou. Bruxa pinicou. Já tem que controlar a bichinha da Peppa Pig doida. É, a bruxa virou... Que que é isso? Agora vocês tão aqui comigo? Que que tá... Por que que tem um bichinho que está acima da minha casa? Eu falei pro Pigster que esse mundo não era legal. Eu falei pra... Por que que tem um monte de carne podre? Isso aqui, isso aqui... Eu sei o que que é, mano. Ô, village, acorda, village. Acorda, a gente tá muito mal. Olha o Levi correndo da bruxa, cara. Que noob. Cara, eu virei a Miss Luna. E olha isso, o Levi fugindo da bruxa. Eita, pera. Ele nem me viu ainda. Caraca. Será que ele me viu? Sai, bruxa, sai, bruxa. Eu acho que passou, galera. Eu acho que passou, mano. Ô, bruxa. Ai, deu uma barata toda. Isso tá me atrás de mim, hein? Na verdade, deu uma barata tonta. É a Miss Luna do Garten 3. Caramba. Sai, 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 sai. Por que que ela tá... Por que que ela tá aqui? Ai! Entra, 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 entra. Ok, ok. Peraí, tem uma abertura aqui, cara. Sai, sai. Parou. Parou, 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 parou. Sai, ô, Luna. Vem aqui. Toma essa. A Miss Luna. Caraca, a Miss Luna é muito excitadora. É uma barata gigantesca. Olha isso, cara. Agora vamos dar um tempo. Vamos parar de virar os personagens do Garten. Vamos deixar ele sobreviver e ver o que acontece. Eu nunca quis entrar na CD do Pixel. Toda vez que eu entro, é sempre a mesma coisa, galera. Sempre aparecem os bichos doidos de uns coisas que nem existem no Minecraft e é sempre culpa do... Acorda, filha. A gente tá sendo invadido, cara. O que que aconteceu? Ah! E aí, explosão? Tá caindo o meteoro. O que que tá fazendo isso? Peraí. Será que é TNT ou tá acontecendo alguma coisa? Ô, villager. Chega aqui comigo. Não fica de dia nunca, cara. A lua tá parada. Cadê o golem aqui pra me ajudar, Amaro? Eu não tô vendo um golem sequer. Eu vou me embora, eu vou me esconder, galera. Eu fiz uma placa com uma mensagem pro Levi. Vamos ver a reação dele. Vou sair colocando a placa em todo lugar aqui. Tem umas casas que estão destruídas, mas eu acho que foi chuva. Peraí, mas não tá nem chovendo. Pra que que tinha aquelas explosões? Eu não tô entendendo, é mais nada, galera. O que que foi colocar essas placas? O que que tem nessas... A creche está nesse mundo. A creche está nesse mundo? Ah, mas eu não conheço nenhuma creche. Eu não conheço... Eu já finalizei o terceiro ano. Eu já fiz o Enem. E eu não preciso mais de creche, não. Tá me falando que eu sou um bebê? Eu sou um bebê? Eu não sou um bebê, não. Eu já sou muito grandinho. Se não fui eu que coloquei essa placa. E não foram vocês? Quem é que tá me batendo? Ah, mas eu vou ser... Eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho uma ideia excelente, galera. Me dê diamantes. Ou eu vou entrar no seu PC. O que barulho foi esse? Pera aí, pera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Oi, senhora. Senhora assombração. Eu não tenho diamantes. Eu vou falar... Eu vou apelar pra ela, cara. Eu vou apelar. Eu acabei de entrar. Oi, senhora assombração. Eu não tenho diamantes. Ah, agora ele vai ver. Sai daqui. Ah, já que você não tem diamante, você vai morrer. Ah, mas não vai ficar barato assim, não. Vou pegar essa placa, vou colocar isso aqui, ó. E vou fingir que essa batata é diamante, ó. Pronto. Pega o diamante. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Diamantes. Quando ela abrir aqui, ó, vai ter batata. Mas vamos fingir que é diamante. Vamos fingir... Ninguém sabe, galera. Só eu e vocês, tá? Já bora ir pro próximo nível. Eu virei agora. O Coach Peckles. Bora chegar aqui. Coach Pecklezinho. Bora jogar um basquete, Levi? Eu acho que essa assombração, ela é meio burrinha, mano. Vai. Ai, o Peckles. O Peckles gigante estragado tá aqui, meu Deus do céu. O Coach Peckles. O Coach Play tá aqui. Para, Coach Peckles. Ai, eu não tenho... Desculpa, desculpa. Eu sei que era batata. Agora vamos fazer o seguinte. Eu deixei de noite e eu vou colocar um zumbi. Só que o zumbi não é um zumbi, galera. O zumbi é o Nibbler. E eu acho que o Peckles não gostou. Aquele Peckles estragado. Todo pôde. Catinguento. Olha só, galera. Ele pegou diamante? Não pegou. Tá aqui quatro diamantes. Ai! O que é isso? Para, para. Que bruxa é essa? Que coisa absurda. Parece o Pixel. E fede o bicho pra feder. Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Eu vou me esconder, galera. Eu vou me esconder. E tem um outro monstro também, que é o Chef Pixel. Ah, Beba Pig de novo. Ô, Peppa Pig. Eu não quero mais ficar nesse mundo. Eu não quero. Ai, beleza. Ó, eu vou me fazer o seguinte, galera. Eu vou me esconder aqui. E eu vou me esconder debaixo da cama. Não tem como ela me encontrar, galera. Ó, beleza, beleza. Coloca aqui, ó. Pronto, mano. A gente tá embaixo da cama, literalmente, galera. Enquanto o Levi tá ocupado derrotando os personagens do Garten, eu vou ir preparar a nossa próxima trollagem. E essa aqui vai ser épica. E o nosso próximo passo tá feito. Eu colei o mapa inteiro do Garten aqui no mapa. Cara, vai ser muito engraçado. Mas eu preciso primeiro fazer o Levi vir até aqui. E eu preciso convencer ele de que eu sou bonzinho pra ele me seguir. Eu acho que o Levi tá aqui na casa. Vamos ficar aqui na porta e esperar ele aparecer. Mas ele acabou. Ah, o que que é isso? É o Ferro e o Ururu, o Ururu, o Canguru. Peraí. Mas ele não tá atacando. Ah, ele é amigável, cara. Que fofinha. Chega aqui, meu amigo. Pela minha... Ah! Eu acho que o Canguru me ajudou. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, galera. Peraí, ele tá me levando pra algum canto? Tá, o Ururu. Eu vou pra onde você quiser, o Ururururu. Vamos! Vamos a caminho. Provavelmente ele vai me levar pro Arco-Íris. E lá vai ter vários diamantes e esmeraldas. Vai, Ururururu. Mas é isso. Pode me seguir, pode me seguir. Mas o que é isso? Que estrutura é essa, cara? Peraí, deixa eu tentar entrar aqui, mano. O que que deve... Ai! Não, 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 não. Não é o que eu estou pensando. Galera, eu acho que sim. É o mapa do Garden. Não, 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 não. Como é a gente... Como é que a gente sai daqui agora? O que que é isso, cara? Ele vai ficar preso aí agora. Ai, Levi, a Ferro e o Ururu que você achou que era bonzinha? Ela é malvada! Peraí, estão todos os personagens aqui. Ô, Urururu, o que que você quer? Ah! Agora me ataca! Ô, Urubuzão, sabido, cara. Olha que sabido. Eu não confio mais em você, não. Provavelmente nesse outro aqui, ó. Vermelho. Deve ter alguma... Mas se eu cair aqui, galera? Já era, é o meu fim. Ah, mas calma. Eu acho que eu sei um jeito da gente conseguir subir ali. Vou virar o Nibler aqui. Ah! Ele vai bater em mim. Sai, 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 sai. Ok, ok. Ele precisa encontrar a saída. Será que ele vai conseguir? A gente não tem mais pra onde sair, galera. Se a gente for pra cá, a gente cai nesse vão. Se a gente for pra lá também, a gente também cai. Tá, já sei, já sei, já sei, já sei. Eu posso ir por cima. Tá, tomara que nenhum mob apareça aqui, cara. Nenhum bicho do lugar tem. Ok, subiu. Eu vou puxar ele. Puxa ele pra cá. Ele achou que ia conseguir fugir. Onde eu fui? Do nada. Eu tava subindo. Ah, galera. Eu acho que quando a gente tentasse sair dali, a gente vinha pra outro mapa do gato. Ah! Pera aí, mano. É aquele monstro do monstro S.A., cara. Não! Eu tô ficando preso. Eu não aguento mais. Nunca mais eu jogo com o Pixel. Cara, deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui. Oh, nem consegue entrar, né? Nem consegue entrar. Bobão. Bobão. Ele não consegue entrar, galera, porque ele é bobão. Ah! Calmou. Calmou. Ah! Dei a volta. Dei a volta. Você vai apertar esse botão? Oh, oh. Sai, 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 sai. Agora, eu vou virar a coisa que o Levi mais odeia, que é brócolis. Deve ter uma saída desse lado. Não, 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 não. Não tem fim? Ai, caramba. Para que não apareça nenhum mob pra cá. Ok, desse lado aqui não tem nada. Beleza. Eu acho que os mobs desapareceram, galera. Ah! Isso é um brócolis? Não! Eu não gosto de brócolis. Eu odeio. Eu não gosto de brócolis. É a pior comida que existe no mundo, sai. Agora, eu vou voltar a ser pixel. E eu vou fingir que eu voltei no mapa e tô preso aqui com o Levi. Levi! Oh, Levi, você tá aqui? Levi! Você é pixel. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Levi, eu tô aqui. Ai, nossa. Você também fez... Por que você fez no meu mapa? Por que você tá chorando, Levi? Por que a gente tá no mapa do Garden? Cadê esse mapa aqui? Cadê o meu mapa? Você, seu pixel. Você colocou um feed, provavelmente. Embora é seu monte de monstro. Até aparecer o brócolis. Brócolis? Se eu der brócolis, né? Eu der brócolis, pessoal. Pede pra caramba. Levi, mas a gente tem que achar a saída desse mapa. Não tem pixel. Esse mapa é infinito. Fica aí, fica aí. Eu acho que é aqui que é a saída, Levi. Fica aí esperando. Por que eu tenho que ficar aqui, cara? Eu quero ir com você. Eu vou achar a saída e eu volto e... Eu vou contigo, pixel. Não, não precisa. Eu não quero ficar aqui sozinho. Fica aí, fica aí. Eu vou pegar o negócio aqui. Rapidinho. E se o brócolis aparecer de novo? Não, o brócolis não vai aparecer, Levi. Se o brócolis aparecer... Tá, agora pode vir, Levi. Pode vir. Ai, o brócolis, eu falei. Eu falei. Pixel, seu pilantra. Ai, Levi, o brócolis me matou também. Você tá aí? Sai daqui, pixel. Não, não sou eu. É você esse tempo todo. Não, não fui eu. Levi, eu juro. Olha pra mim, eu tenho cara de brócolis. Eu tenho cara de brócolis. Você fede como um brócolis, mas não se parece, não. Olha pro meu olho, olha pro meu olho. Vem aqui, se aproxima aqui, bem pertinho, bem pertinho. Eu não gosto mais, eu não vou. Vem aqui. Cancei, cancei. Eu vou desinstalar o manifesto agora, cara. Nossa. Eu vou desinstalar o manifesto agora, cara. 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 Eu vou desinstalar o manifesto agora. Eu vou desinstalar o manifesto agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri